Edu Guerreiro, bem disse o nosso amigo Arimatea Que a vida é dura pra quem é mole A vida só é dura pra quem é mole Enquanto eu tiver vida eu quero lutar Não entrego os pontos a qualquer problema Se perco a morena põe a loura no lugar A vida só é dura pra quem é mole Enquanto eu tiver vida eu quero lutar Não entrego os pontos a qualquer problema Se perco a morena põe a loura no lugar Estou cansado de ver gente reclamar Dizendo que assim não dá que a vida é dura pra valer Enquanto muitos esperam cair do céu Eu corro atrás do troféu não fico esperando pra ver Tem muita gente que por causa do dinheiro Entra logo em desespero e não consegue se manter Eu furo o poço pra matar a minha sede Não fico de boca aberta só esperando chover Eu furo o poço pra matar a minha sede Não fico de boca aberta só esperando chover A vida só é dura pra quem é mole Enquanto eu tiver vida eu quero lutar Não entrego os pontos a qualquer problema Se perco a morena põe a loura no lugar Estou cansado de ver gente reclamar Dizendo que assim não dá que a vida é dura pra valer Enquanto muitos esperam cair do céu Eu corro atrás do troféu não fico esperando pra ver Tem muita gente que por causa do dinheiro Entra logo em desespero e não consegue se manter Eu furo o poço pra matar a minha sede Não fico de boca aberta só esperando chover Eu furo o poço pra matar a minha sede Não fico de boca aberta só esperando chover A vida só é dura pra quem é mole Enquanto eu tiver vida eu quero lutar Não entrego os pontos a qualquer problema Se perco a morena põe a loura no lugar A vida só é dura pra quem é mole Enquanto eu tiver vida eu quero lutar Não entrego os pontos a qualquer problema Se perco a morena põe a loura no lugar Vida dura só pra quem é mole É isso aí moçada É de Souza e é do Guerreiro Matando saudade aqui no nosso sertão Programa Sertã em Festa Quer mandar um grande abraço pra todos os amigos lá do bairro Luizote de Freitas vendo o nosso programa O pessoal do bairro Guarani Dona Cícera, Dona Fátima, Marlene Todo o pessoal que assiste o programa Sertã em Festa Aí no bairro Guarani O nosso carinhoso abraço a vocês Nosso muito obrigado pela audiência do programa E eu quero aproveitar e quero abraçar o pessoal de Araguari Os compositores de Araguari São muitos compositores bons, hein? São gente boa demais, pessoal aí E os cantores de Araguari também O nosso abraço A Vedma, um abraço pra você Vedma Minha parceira de Facebook Vamos de moda, deixa eu trazer pra cantar bonito Cantar apaixonado aqui no Sertã em Festa Uma composição minha e do meu amigo Malaquias No I Love You Só Oh...